Tá MC? Kamaitashi! Cara, eu amo Kamaitashi, isso não é novidade pra ninguém. E eu não escutei essa aí, eu não escutei. Mas eu não escutei as outras, porque eu queria reagir aqui no canal. Oh, nossa! Que vibe vizinha lá. Kamaitashi manda muito! Olha essa voz! Não tenho dono nem coleira Suspeito, mano, que eu gosto dessa música do Kamaitashi, mano. Acho muito foda, de verdade. Que anda sem receber nome O nome se faz caminhando Onde quem não vai se esconde Onde a dor tem nome de fome A dor tem nome de fome Puta que parada! Amarelo pela gente grau Nossa, tá muito bom! O Cristo lá! Uma luz me chamou de cerveja A animação também tá muito legal, né, velho? Cara, é muito legal ver como o Kamaitashi evoluiu, né, velho? Muito bravo Uma luz me chamou de cerveja Ah, eu amo gato! Achei legal ele contar, tipo, a história de um gato Que fica andando por aí, um gato roeiro Não desejar eu consigo Nada pra gente é difícil Que baladinha legal, cara! Tá muito foda! O peixão também, né? Sabia? Até pegar o peixão maior de todos, né, velho? É verdade, é a noite que os gatos ficam mais soltos Eu não pensei que ele ia falar Covid Eu sou o rei desse Covid Que louco de creme Brabu Brabu A animação tá muito bonitinha E a música, nossa Uma luz me chamou de cerveja Muito legal essa daqui, velho Muito legal, muito legal A baladinha é bem tranquila, velho Pra relaxar mesmo Procurado o ratinho Nossa, que arte foda Amarão pela gente grada Eu sou um gato brabu Uma luz me chamou de cerveja Eu sou um gato brabu Agora adotar, velho? Amarão pela gente grada Eu sou um gato brabu Uma luz me chamou de cerveja Não, achei muito fofa essa música Ei, essa música aqui se chama A história de Johnny A história de Johnny Eu vi muitas histórias sobre isso Quero muito ver agora É A vida dele não foi tão fácil assim Então Escutem aí Vai lá, Johnny boy Johnny tem um pai Eu colo a tri Mamãe que é problemático Pra chupar o de cachaça E ela de outras parada Pode emprego em um boteco E ela não pode lotar A única coisa que eu sei É que ela lá é Nossa, eu me arrepiei Caralho Tem noção Mas ela A família do Julia? A família do Julia? Ah, boa Sempre tem um busão, né? Tem que estar com cuidado dos irmãos Eu gosto muito de música assim, mano Esse é o estilo de música que eu mais gosto Esse rock assim, editadão assim, ó Que dá vontade de dançar Nossa, amo Não, o internato vai ser bom Vai ser melhor pro teu irmão Johnny Ah, é pro malzinho que tinha a dele Ali é outra versão de si Deve ser muito difícil de controlar, velho Arramai os trompete, vai Ó os trompete, mano Que foda, velho Nossa, essa daqui tá outro nível, velho A animação, a história do Johnny Abri na porta do internato Johnny já desconfortável Eu tô parando o internato Cara, ele não tem uma música ruim Uma Amélia Ai, eu gosto do nome Amélia Acho tão bonito Esses olhos vermelhos e com esses bagulhinhos atrás, velho Tá me dando muito Já tô desconfiado da Amélia Bacana, é lugar de merda A minha pessoa se perturbada A velha casa que alimentou a pobre da mente Johnny Teus dois irmãos tão presos E teu pai tá tipo foda-se Coitado, Johnny Teu irmão teu pé deixou vocês passando fome Sua mãe se satisfaz em um boteco com vários homens Caraca, tá de risada Se foca os amiguinhos Johnny, não Só que os amiguinhos é feio Melhor parar com isso Johnny Controle o teu solto Eu sei que é um absurdo Por favor Não pulho Muro Então Johnny Pula o muro do internado E volta pra sua casa Revoltado Entra pela janela Revoltado E pega o resolve Do papai dentro do armário Ai, meu Deus Eu falei que eu ia mais a pano Johnny Escuta Johnny Volume considerável Johnny aponta a arma Para o alto Pelo jeito, parece que ele tá indo Pra matar o próprio pai Pau Johnny boy Jovem assassino em sete Johnny boy É, essa parte aí é da música Johnny boy Que ele antes, né Jovem assassino em série Johnny boy Na arte te decolar com uma faca cega Eu garanto que ele é mestre Eu achei até melhor que a Johnny boy Feito antes, cara Muito legal, velho O pai dele levanta pro estado e vai ver o que aconteceu O que aconteceu, né Tão que ser uma merda O pai de Johnny assistindo peso e pau na sala Nem esse pau Levanta assustado com a sua garrafa Escuta o barulhudo Tira o jerk Peros, toradaço Estou dando pra se ficar na rua toda Johnny sai desse quarto O pai de Johnny embriagado Vai em direção ao quarto Johnny Ele vai amassar o pai dele, né Já tô vendo, mano Transtornado, louco, louco, alucinado Xinga Johnny, seu diabo Tô nesse diabo Vai dar merda, vai dar merda E a raiva dele foi subindo em óleo e caudio faz E então mirou e pô E ele matou o pai Ele vai amassar a família Eu tô muito arrepiada Eu tô muito arrepiada Já achei errado ele sair sem ele Johnny, enquanto Johnny Junta aqui, Johnny Johnny volta pro internato Vai buscar seu irmão Vai buscar irmãozinho Johnny Ele com os ratos Johnny Encontra o João Johnny volta pro internato Vai buscar seu irmão Deu merda, né Alguma merda deu Ele com os ratos Johnny Encontra o João Então Johnny volta pro internato Vai voltar do punitivo Vai matar todo mundo em perna também? Será? Tá sem paciência, Johnny Ih, mas o O João é esse que tá deitado? Vai que aconteceu com o João Meu Deus Tô tentando matar a Amélia também, né? Meu Deus Olha o design dele Bicho sombrio ali, velho Meu Deus Importou Vai matar geral Vai matar geral Tá bom, beleza Ele tá bom Escuta Johnny Volume considerável Johnny Ponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e tem Pewty Pau Nossa, a lúdica Boa essa lúdica Essa lúdica Que essa lúdica Que essa lúdica Que essa lúdica Que essa lúdica Cê é assim Como a faca sarda Eu orando Que é mestre Dá muita vantagem Assim, velho Que é muita gente E ela é muito gostosa. Muito, 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 muito. Tchau. Que irmãozinho. Cara, ele retratou tanta coisa numa única música que é tipo... Nossa, eu tô arrepiada. Ih, lá do clipe da Assalto ao Banco, mano. Pode crer. O Johnny tava lá na Assalto ao Banco também? Não lembro. Acho que tava. Guitarrinha? Pronto. Godzilla versus Ghidorah. Art e Animation, sim, tá? Valorize o sim. Art e Hip. Hip, você arrasa. Esse clipe do canal em teste tô muito foda, né, velho? Nossa, velho. Nossa, isso aqui tá muito... Minha cara, velho. Esse é o tipo de música que eu escuto, tá? Olha só. É bem mitologia, né? Dragão, três cabeças que solta fogo. Não sei por quê, mas eu gosto de Ghidorah. Quem sabe pra nós quando o céu se cobrir em trovões? Quem será? Quem será? É um lagartão? Radioativo? Quem sabe pra nós quando o céu se cobrir em trovões? Eu digo quem? Eu Fraktion, eu tô logo quando o Jalani vai conhecer. Nossa, tá muito cor, tá muito rock e core. Nossa, isso é uma preferida. Nossa, eu gostei também. Mesmo essa cena um pouco mais acelerada, não fica aquela batida pesada, sabe? Óp, errei. Eu vi você sair do céu mais alto Esse bicho também é errado pra caralho, né, mano? Ele é forte, né? Mas o bom dia é mais Tá louco, velho Parabéns, de verdade, que é mais que você estiver assistindo esse vídeo Porque eu acho que tá... Parabéns de verdade pela evolução Tá louco? Vai ter porrada? 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 Ai, muito mais chão de música Godzilla Da hora também de fundo dele Godzilla Ai, eu amo! É tão lindo A borboleta Olha que guitarra massa, velho Ah, essa cena é clássica, né? O carinha pescando e o Godzilla vai aparecendo O cara pescando é de boa mal, sabe ele? Talvez ele saiba um pouquinho Quem será que ganha? Ó, no filme não tem esse negocinho aí Dele encarregando, né? Pode contar de poucas vezes Eu acho muito foda essas artes que retratam a música Nossa Calma aí, ele fez assim, ó, virou o Thanos Godzilla Primeiramente, parabéns Camais Porque eu amei todas as músicas Assim, a que mais me tocou de verdade Foi a segunda música do Johnny Mas a que é mais meu estilo mesmo E eu amei a última do Godzilla Incrível Eu gosto muito do Camais Desde que teve react dele aqui Eu comecei a escutar ele muito E das três, acho que eu mais gostei da história do Johnny Por causa da história mesmo, né? Eu fiquei envolvido ali no tramo Eu queria muito saber como ia terminar O que ia acontecer depois Então eu gostei pra caralho, Camais Tá de parabéns, mano Nossa Sem comparação A do Johnny é incrível Nossa É o tipo de música que eu ficaria debatendo Sobre a história dele Por muito tempo É, eu achei incrível É, eu achei incrível Obrigado.